Música Deixo pra você Aquele verso que lhe fiz O melhor de mim É tudo seu Foi do bem O tempo que lhe dediquei A música que escrevi Já me valeu Vou voar Como um beija-flor De flor em flor Vou cantar Em rime madrigal Falar de amor Não dá pra esquecer Aquela jura que lhe fiz Nunca mais deixar De ser feliz Você ensinou Vou cantar Em rime madrigal Todo esse amor Brilhará Brilhará Um outro grande amor Depois de nós Surgirá Surgirá Um mundo bem melhor Depois de nós Vou cantar Vou cantar Como um beija-flor De flor em flor 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 De flor em flor